Evangelho de 2 João, capítulo 11 E estava doente um certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E era Maria a que ungiu ao Senhor com o óleo, e com seus cabelos lhe limpou os pés, a que cujo irmão Lázaro era o que estava doente. Enviaram, pois, suas irmãs, uma mensagem a ele, dizendo, Senhor, eis que aquele a quem Tu amas está doente. E ouvindo Jesus disse, Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, ele ouviu que estava doente, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Então, depois disto, voltou a dizer aos discípulos, Vamos outra vez à Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam Te apedrejar, e Tu voltas novamente para lá? Respondeu Jesus, Não há doze horas no dia. Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ele falou estas coisas, e depois disto disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou para despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos, Senhor, se ele dorme, será salvo. Mas Jesus dizia isto de sua morte. Porém, eles pensavam que falava do repouso do sono. Então, pois, lhes disse Jesus claramente, Lázaro está morto. E me alegro, por causa de vós, que eu não estivesse lá para que creiais. Porém, vamos até ele. Disse, pois, Tomé, chamado o Dídimo, aos colegas discípulos. Vamos nós também, para que com ele morramos. Vindo, pois, Jesus, encontrou que já havia quatro dias que estava na sepultura. E Betânia era como quase quinze estádios de Jerusalém. E muitos dos judeus tinham vindo até Marta e Maria para consolá-las por seu irmão. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Mas Maria ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, a Jesus. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porém, também sei agora que tudo quanto pedires a Deus, Deus o dará a ti. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Marta lhe disse, Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, para sempre não morrerá. Crês nisto? Disse-lhe ela, Sim, Senhor. Já crie que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que viria ao mundo. E dito isto, ela se foi e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, Aqui está o Mestre, e ele te chama. Ouvindo-lhe isto, logo se levantou e foi até ele. Porque Jesus ainda não havia chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta lhe saíra ao encontro. Vendo, pois, os judeus que com ela estavam em casa e a consolavam, que Maria com pressa se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, Ela vai para a sepultura para chorar lá. Vindo, pois Maria, aonde Jesus estava, e vendo-o, caiu a seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e aos judeus, que vinham chorando com ela, comoveu-se em espírito e ficou perturbado, e disse, Onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, Vede como ele o amava. E alguns deles disseram, Não podia este, que abriu os olhos ao cego, ter feito também que este não morresse? Comovendo-se, pois Jesus outra vez em si mesmo, veio à sepultura, e era esta uma caverna, e estava uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Jesus disse-lhe, Não te disse, que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o morto jazia. E Jesus levantou os olhos para cima e disse, Pai, graças te dou, porque me tens ouvido. Porém, eu bem sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, assim disse, para que creiam que tu me enviaste. E, havendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai fora. E o que estava morto saiu, com as mãos e os pés atados, e seu rosto envolto em um lenço. Disse-lhes Jesus, Desataio e deixai-o ir, pelo que muitos dos judeus, que tinham vindo a Maria e haviam visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram aos fariseus, e lhes disseram o que Jesus havia feito. Então, os sacerdotes e os fariseus juntaram o conselho e disseram, Que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Se assim o deixamos, todos crerão nele, e virão os romanos, e nos tomarão tanto o lugar quanto a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote daquele ano, lhes disse, Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e toda a nação não pereça. E ele não disse isto de si mesmo, mas que, como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pelo povo, e não somente por aquele povo, mas também para que juntasse em um aos filhos de Deus, que estavam dispersos. Então, desde aquele dia, se aconselhavam juntos para o matarem, de maneira que Jesus já não andava mais abertamente entre os judeus, mas foi-se dali para a terra junto ao deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. E estava perto a Páscoa dos judeus, e muitos daquela terra subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros estando no templo, Que vos parece? Que ele não virá à festa? E os sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem de que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que o pudessem prender. Evangelho de 2 João, capítulo 12 Veio, pois, Jesus seis dias antes da Páscoa à Betânia, onde estava Lázaro, o qual havia morrido, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que, juntamente com ele, estavam sentados à mesa. Tomando então Maria um arrátel de óleo perfumado de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e limpou-os com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do óleo perfumado. Então disse Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, por que não se vendeu este óleo por trezentos denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Disse, pois, Jesus, deixa-a, para o dia do meu sepultamento guardou isto, pois os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Grande multidão dos judeus, pois soube que ele estava ali, e vieram, não só por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, e os principais sacerdotes determinaram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus iam por causa dele e criam em Jesus. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que vinha à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e clamavam, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. E Jesus, achando um jumentinho, montou nele como está escrito, Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu Rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os discípulos dele, porém, não compreenderam isto ao princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito a seu respeito e de que lhe o fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando chamou Lázaro da sepultura e o ressuscitou dos mortos, testemunhava. Pelo que também a multidão o foi encontrar, porque ouvira que ele fizera este sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros, Vedes que nada aproveitais, eis que o mundo inteiro vai após ele. E havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar durante a festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Veio Filipe e disse a André. E André e Filipe disseram-no a Jesus. Jesus, porém, lhes respondeu, dizendo, Chegou a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Em verdade, em verdade vos digo que, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu, dizendo, Já o tenho glorificado e glorificá-lo-ei outra vez. A multidão, pois, que ali estava e ouvira isso, dizia que fora um trovão. Outros diziam, Foi um anjo que lhe falou. Respondeu Jesus e disse, Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão, Nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, que convém que o Filho do homem seja levantado? Quem é este Filho do homem? disse-lhes, pois, Jesus, ainda por um pouco de tempo a luz está entre vós. Andai enquanto tendes luz para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e retirando-se, ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque outra vez Isaías disse, Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Contudo, muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E clamou Jesus e disse, Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o Seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo-o como o Pai me o tem dito. Evangelho de 2 João, capítulo 13. E antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que Sua hora já era vinda para que deste mundo passasse para o Pai, havendo amado os seus que estavam no mundo, até o fim os amou. E terminada a ceia, o diabo já havia metido no coração de Judas de Simão Iscariotes que o traísse. Sabendo Jesus que o Pai já lhe tinha dado todas as coisas nas mãos e que ele viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia e tirou as roupas e, tomando uma toalha, envolveu-a em si. Depois pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e limpá-los com a toalha com que estava envolto. Veio, pois, a Simão Pedro e ele lhe disse, Senhor, Tu a mim lavas os pés? Respondeu Jesus e disse-lhe, O que eu faço, Tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. Disse-lhe Pedro, Nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe então Jesus, Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, Aquele que está lavado não necessita de lavar, a não ser os pés, mas está todo limpo. E vós está limpos, mas nem todos, porque ele bem sabia quem o trairia. Por isso disse, Nem todos estáis limpos. Quando então, tendo eles lavado os pés e tomado suas roupas, voltou a sentar-se à mesa e disse-lhes, Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Pois se eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurado sois se as fizerdes. Não falo de todos, eu sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem a mim receber, recebe aquele que me enviou. Havendo Jesus dito isso, perturbou-se em espírito e testificou, e disse, Em verdade, em verdade vos digo que um de vós me trairá. Por isso, os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. E um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. A este, pois, fez sinal Simão Pedro, que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele ao peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, Aquele a quem eu der o pedaço molhado de pão, e molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas de Simão Iscariotes. E após o pedaço de pão, Satanás entrou nele. Disse-lhe então Jesus, O que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam à mesa, entendeu por que ele disse isso. Porque alguns pensavam, como Judas tinha a bolsa, que Jesus lhe dissera, Compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Tendo, pois, ele tomado o pedaço de pão, saiu logo. E era noite. Tendo ele saído, Jesus disse, Agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o glorificará. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis. E como eu disse aos judeus, Para onde eu vou, vós não podeis ir. Agora também vos digo a vós, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus, Para onde eu vou, não podes seguir-me agora, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei minha vida. Respondeu-lhe Jesus, darás tua vida por mim. Em verdade, em verdade te digo que o galo não cantará, até que me tenhas negado três vezes. Evangelho de 2 João, capítulo 14 Não se perturbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, senão, eu vos diria, vou para vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, outra vez virei, e vos tomarei comigo, para que vós também estejais onde eu estiver. E já sabeis para onde vou, e sabeis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus lhe disse, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao pai, a não ser por mim. Se vós conheceis a mim, também conheceríeis a meu pai, e desde agora já o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos ao pai, e basta-nos. Jesus lhe disse, Tanto tempo há que estou convosco, e ainda não me tens conhecido, Filipe. Quem a mim tem visto, já tem visto ao pai. E como dizes tu, mostra-nos ao pai? Não crês tu que eu estou no pai, e que o pai está em mim? As palavras que eu vos falo, não as falo de mim mesmo, mas o pai que está em mim. Ele é o que faz as obras. Crede em mim que eu estou no pai, e que o pai está em mim, e quando não, crede em mim por causa das próprias obras. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, as obras que eu faço, também ele as fará, e fará maiores que estas. Porque eu vou a meu pai, e tudo quanto pedir diz em meu nome, eu o farei, para que o pai seja glorificado no filho. Se alguma coisa pedir diz em meu nome, eu a farei. Se me amais, guardai meus mandamentos. E eu suplicarei ao pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique sempre convosco. Ao Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem a mim me ama, será amado de meu pai, e eu o amarei, e a ele me manifestarei. Disse-lhe Judas, não o escariotes. Senhor, que há, porque a nós te manifestarás, e não ao mundo. Respondeu Jesus, e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu pai o amará, e viremos a ele, e faremos morada com ele. Quem não me ama, não guarda minhas palavras, e a palavra que ouvis, não é minha, mas sim do pai que me enviou. Estas coisas tenho dito a vós, estando ainda convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, ao qual o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará tudo, e tudo quanto tenho dito vós, ele vos fará lembrar. A paz vos deixo, minha paz vos dou. Vou dá-la a vós, não como o mundo a dá. Não se perturbe vosso coração, nem se atemorize. Já ouvistes que vos tenho dito, vou e venho a vós. Se me amasseis, verdadeiramente vos alegraríeis, porque tenho dito, vou ao Pai, pois meu Pai maior é que eu. E já agora o disse a vós, antes que aconteça, para que quando acontecer, o creiais. Já não falarei muito convosco, pois o príncipe deste mundo já vem, e ele nada tem em mim. Mas para que o mundo saiba que eu amo ao Pai, e assim faço como o Pai me mandou, levantai-vos, vamos embora daqui. Evangelho de 2 João, capítulo 15 Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o tira, e todo o que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim vós também não, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, é lançado fora, como o ramo, e seca-se, e os colhem, e os lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, tudo o que quiserdes pedireis, e será feito para vós. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Estai neste meu amor. Se guardardes meus mandamentos, estareis em meu amor. Como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e estou em seu amor. Estas coisas eu tenho vos dito, para que minha alegria esteja em vós, e vossa alegria seja completa. Este é meu mandamento. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este, que alguém ponha sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor. Mas eu tenho vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu tenho vos feito conhecer. Não fostes vós, que me escolhestes, porém, eu vos escolhi, e tenho vos posto para que vades, e deis fruto, e vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Isto vos mando, para que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes que a vós. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria ao seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso, o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos tenho dito. Não é o servo maior que seu Senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome. Porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo, nem lhes houvesse falado, não teriam pecado. Mas agora já não tem pretexto pelo seu pecado. Quem me odeia, também odeia a meu Pai. Se eu entre eles não tivesse feito obras que nenhum outro fizera, não teriam pecado. Mas agora as viram. E contudo, odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto é, para que se cumpra a palavra que está escrita em sua lei. Sem causa me odiaram. Mas quando vier o Consolador, que eu do Pai vos enviarei, aquele Espírito de verdade que sai do Pai, ele testemunhará de mim. E também vós testemunhareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Evangelho de 2 João, capítulo 16. Estas coisas tenho-vos dito para que não vos ofendais. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Mas a hora vem, quando qualquer que vos matar, pensará estar a fazer serviço a Deus. E estas coisas vos farão, porque nem ao Pai, nem a mim, me conheceram. Porém, tenho-vos dito isto para que, quando aquela hora vier, disso vos lembreis, que já o disse a vós. Mas isto, eu não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Porém, porque vos disse estas coisas, a tristeza encheu-vos o coração. Mas vos digo a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Porém, se eu for, eu o enviarei a vós. E vindo ele, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. E da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas agora ainda não podeis suportá-las. Porém, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque de si mesmo não falará, mas falará tudo o que ouvir, e ele vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque tomará do que é meu, e vos anunciará. Tudo quanto tem o Pai é meu. Por isso, eu disse que tomará do que é meu, e vos anunciará. Um pouco, e não me vereis, e mais um pouco, e ver-me-eis, porque vou ao Pai. Disseram, pois alguns dos seus discípulos uns aos outros, que é isto que ele nos diz, um pouco, e não me vereis, e mais um pouco, e me vereis, e porque vou ao Pai. Então diziam, que é isto que ele diz, um pouco, não sabemos o que diz. Conheceu, pois Jesus que lhe queriam perguntar, e disse-lhes, Perguntais entre vós sobre isto que disse, um pouco, e não me vereis, e mais um pouco, e me vereis. Em verdade, em verdade vos digo, que vós chorareis, e lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se tornará em alegria. A mulher quando está no parto tem tristeza, porque sua hora é vinda, mas havendo nascido a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de um homem ter nascido no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas novamente vos verei, e o vosso coração se alegrará, e ninguém tirará a vossa alegria de vós. E naquele dia nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi, e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos falei por parábolas, porém, a hora vem quando não mais vos falarei por parábolas, mas vos falarei abertamente sobre o Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu suplicarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes, e crestes que eu saí de Deus. Saí do Pai, e vim ao mundo, novamente deixo o mundo, e vou ao Pai. Disseram-lhe os seus discípulos, eis que agora falas abertamente, e nenhuma parábola dizes, agora sabemos que sabes todas as coisas, e não necessitas que ninguém te pergunte. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, agora credes? Eis que a hora vem, e já é chegada, quando sereis dispersos, cada um por si, e me deixareis só. Porém, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas, tenho-vos dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Evangelho de 2 João, capítulo 17 Jesus falou estas coisas, levantou seus olhos ao céu e disse, Pai, chegada é a hora, glorifica a teu Filho, para que também teu Filho glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda carne, para que a todos quantos lhe deste, lhes dê a vida eterna, e esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tens enviado. Eu já te glorifiquei na terra, consumado tenho a obra que me deste para eu fazer, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei teu nome aos seres humanos que me deste do mundo. Eles eram teus, e tu os deste a mim, e eles guardaram tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque as palavras que tu me deste eu lhes dei, e eles as receberam, e verdadeiramente reconheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas sim por aqueles que tu me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas sou glorificado. E eu já não estou no mundo, porém estes ainda estão no mundo, e eu venho a ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que tens me dado, para que sejam um como nós somos. Quando eu com eles estava no mundo, em teu nome eu os guardava. Aqueles que tu me deste, eu os tenho guardado, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que a Escritura se cumpra. Mas agora venho a ti, e falo isto no mundo, para que em si mesmos tenham minha alegria completa. Tua palavra lhes dei, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não suplico que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os em tua verdade, tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste, eu os enviei ao mundo, e por eles a mim mesmo me santifico, para que também eles sejam santificados em verdade. E não suplico somente por estes, mas também por aqueles que crerão em mim, por sua palavra. Para que todos sejam um, como tu, Pai, em mim, e eu em ti, que também eles em nós sejam um, para que o mundo creia que tu tens me enviado. E eu tenho lhes dado a glória que tu me deste, para que sejam um, tal como nós somos um, eu neles, e tu em mim, para que perfeitos sejam em um, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que tu amaste a eles, assim como amaste a mim. Pai, aqueles que tens me dado, quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo, para que vejam minha glória, que tens me dado, pois tu me amaste desde antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo também não tem te conhecido, e estes têm conhecido que tu me enviaste, e eu fiz teu nome ser conhecido por eles, e eu farei com que seja conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles. Vou explicar brevemente cada capítulo que ouvimos agora. A ressurreição de Lázaro é um dos sinais messiânicos mais importantes de Jesus neste Evangelho. Esse milagre, registrado somente aqui, antecipou a própria ressurreição de Jesus, e revelou como ele é a ressurreição e a vida. Ressurreições são raras no Antigo Testamento e nos Evangelhos, como a filha de Jairo e o filho da viúva de Nain. A ressurreição de Lázaro foi o evento final que levou os líderes judeus a decidirem prender e julgar Jesus por blasfêmia. No capítulo 12, a unção amorosa de Jesus feita por Maria de Betânia prenunciou sua iminente prisão, julgamento, condenação, crucificação e sepultamento. Esse relato está intimamente ligado à ressurreição de Lázaro, cuja presença serviu como prova do poder de Jesus para realizar milagres e, consequentemente, alimentou a hostilidade dos líderes judeus contra ele. Além disso, a unção também revelou o antagonismo de Judas em relação a Cristo. No capítulo 13, na segunda parte principal do Evangelho, Jesus prepara a comunidade messiânica, representada pelos doze, excluindo Judas, para o período após sua ascensão ao Pai. A comunidade é purificada, primeiro de forma literal, lavagem dos pés, e depois, figurativamente, pela remoção do traidor. No discurso de despedida, Jesus instrui os discípulos sobre a vinda do Consolador, ou Paráclito, o Espírito Santo, e sobre a necessidade de os discípulos permanecerem espiritualmente em Cristo após sua partida física da Terra. O discurso exclusivo do Evangelho de João termina com a oração final de Jesus, no capítulo 14. As palavras de Jesus refletem admoestações semelhantes no Antigo Testamento. Credes denota uma confiança pessoal e relacional que acompanha o uso das escrituras hebraicas. No capítulo 15, essa alegoria está no centro do discurso de despedida de Jesus para os discípulos. O Antigo Testamento usou a videira, ou a vinha, como um símbolo para Israel, o povo pactuado de Deus, especialmente em duas canções da vinha. O fracasso de Israel em produzir fruto, no entanto, resultou em julgamento divino. Jesus, em contraste, é a verdadeira videira, e seus seguidores permanecem nele e produzem muito fruto para Deus. No capítulo 16, a expressão Vem a hora nos faz lembrar de outras declarações proféticas ou apocalípticas, como Vem chegando os dias. Todo aquele que vos matar julgará prestar um serviço a Deus, mais provavelmente se refere à perseguição judaica do que à romana. Alguns rabinos acreditavam que matar hereges era um ato de culto divino. No capítulo 17, Jesus levantou seus olhos para o céu, assumindo assim uma postura comum de oração, sobre é chegada a hora. A petição de abertura, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique, é uma reivindicação de divindade. Basta lembrar que o Antigo Testamento afirma que Deus não dará sua glória a outro, sobre Jesus como o Filho enviado. E aí E aí E aí E aí E aí